No Tag de Volta galera, vamos para mais um vídeo, vídeo rápido, trazendo aí mais informação sobre um possível reforço do Grêmio, que o Grêmio está entrando numa disputa para contratar, é um lateral direito, beleza? Antes de mais nada, quero lembrar que terminando esse vídeo, vem para a roxinha lá na twitch.tv barra no Tag Foot, vou estar ao vivo aí trocando uma ideia com vocês e jogando FIFA, né, jogando o EA FC 24 com o Grêmio, então cola lá, beleza? Beleza? Twitch.tv barra no Tag Foot, o link vai estar aí na descrição e também no comentário fixado, ó, todos vocês estão convidados. Gurizada, sem mais delongas, vamos lá então. O Grêmio está na disputa com Botafogo e Corinthians por Mateuzinho, lateral direito, jogador do Flamengo, o Grêmio se juntou então aos dois times para entrar na disputa pelo lateral Mateuzinho. É uma informação da ESPN que foi trazida hoje, que o Grêmio busca a contratação do jogador por empréstimo. O Corinthians e o Botafogo estão mais avançados aí nessas tratativas, né, para contar com o Mateuzinho. O Flamengo determinou o montante de 4 milhões de euros por Mateuzinho, ou cerca de, aí então, 221, peraí, 21,4 milhões de reais, mas eu ia falar 200, 21,4 milhões de reais, mais ou menos aí na cotação atual. Beleza? Vale ressaltar também que o Flamengo aceitou a proposta do Botafogo e está aguardando o posicionamento do jogador. Já o Mateuzinho demonstrou interesse em uma possível transferência para o Corinthians e o Grêmio está entrando agora nessa disputa para tentar a contratação do lateral. Para o Flamengo, a proposta do Corinthians e a relação entre os dois clubes podem ser um entrave nas negociações. No passado, o lateral foi emprestado para o São Paulo devido aos impasses entre os dois clubes. O lateral, né, o Mateuzinho, ele não é uma prioridade no time do Flamengo na atual temporada. No banco de reservas, o lateral direito não viajou para disputar a pré-temporada nos Estados Unidos. O Mateuzinho só teve aí presente em um único jogo neste ano, que foi no empate do Flamengo e a portuguesa do Rio de Janeiro pelo Cariocão no dia 27 de janeiro. O Mateuzinho, que é um jogador aí que joga pela direita e tem 23 anos. É um garoto, é um guri novo que o Grêmio está tentando então contratar. Lembrando que o Grêmio também ainda espera anunciar o reforço de grande nome para a centroavante e ainda também espera ter um jogador para a lateral esquerda e um ponta direita e, quem sabe, um jogador para o meio campo. Vamos aguardar porque a lista do Grêmio tem jogadores bons e a gente está aguardando por esse anúncio ou esses anúncios que ainda vão acontecer. Beleza? Tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal e bora para a Twitch, bora para a Roxinha para dar aquela fortalecida na live. Valeu? Fui!